Novembro de 2015, continuando uma linda canção de língua italiana, Ricardo Consciente, Bella Senza Nima. Novembro de 2015, continuando uma linda canção de língua italiana, vou levodir-te-lo, vivendo em cena de estado inútil, tudo sem sua alegria, sem sua lágrima, nem te dão de engenharia, nem te dividiria. Nela tua trácula, se sou caduto anche eu, avante o próximo, grilate o posto meu. Póvero diávolo, que pena me fa? E quando letruir, te quederá de piu, crescer concederá, perpétuo fa così. Começa e sim direi, se ti fa comodo. Até só sei que sei, e não se sofreu piu. E se verrai de lá, te lo demonstrerò, e com esta volta tu, te me recordarás. E a Deus só escolhe a ti, começa e fare tu. Manoel, eu de ti, começa e cresco piu. Tu me prenderai, que é lá sem sangue, a ti para o momento ali. Ah... 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 Amém. Amém.